E aí galerinha do YouTube, tudo jóia com vocês? A gente está no Parque Sabiá e no Zoológico Nós estamos aqui no Parque Sabiá, galera E hoje nós vamos conhecer o Zoológico E hoje é antes, hein? Olha aqui, essa daqui, a Tatá e a Talize é a minha irmã É seu irmão ou sua prima? Minha irmã Olha galera, é a prima da Alice, mas ela considera como irmã Só que ela morava em Beraba Beraba, Berlândia E ela falou assim, galera, que aqui é a casa da Cuca Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega, te pega daqui, te pega de lá Olha galera, que legal essa trilha Olha só essa trilha, que legal, galera A gente vai andar no meio da natureza hoje Vamos conhecer vários lugares super legais E eu quero que o macaco sobe no meu ombro Bom, galera, bora lá, bora lá Olha galera, olha que lugar bonito aqui no Parque Sabiá Bem legal, né? Parece que tem um lago ali no fundo Tatá Vai tirar foto não? Não Bem legal, galera Olha, o trator vai passar ali no meio da água, vamos ver Vamos ver, galera Parece que o trator passa mesmo Passa mesmo, hein? Legal, bora lá no zoológico Vamos no zoológico Olha, a gente tá num lugar aqui no parque Tem um lago, mas o lago é muito bonito Não é? Vamos ver o lago? Olha só, galera, que lago lindo Essa árvore ali no fundo, parece uma palmeira, né? É, a gente tem aí onde a Cuca mora É aqui que a Cuca mora? Ué, tem várias cuca Não, tem várias Cada uma mora em uma cidade Olha só, galera Olha lá, os patinhos Cadê? Olha lá, que gracinha Ah, que gracinha Que fofinho Como que é? O pato, Alissa? Tá mais com sapo Vamos lá, que a gente tem que conhecer esse parque logo E aí, galera Estamos aqui na entrada aqui do zoológico Aqui no Parque Sabiá Em Uberlândia, Minas Gerais Quem quer conhecer os animais? Eu! Olha lá, galera Entrada do Parque Sabiá Aqui no zoológico Top, top, top Então, bora lá Bora lá Olha, galera Aqui nós já entramos No zoológico, né? Zoológico aqui de Uberlândia No Parque do Sabiá Vamos ver ali a onça Vem Primeiro é a onça Oi, é o macaco Não é a onça Aquela é a onça? Desse tamanzinho aí? Desse recinto aí? Muito petitinho Vamos ver aqui O que é isso aqui? Ah, é uma zarara Que gracinha Vamos ver o que fala aqui, ó Ah, é periquitão, ó Periquitão Baracanã Que gracinha, galera Verdinho Periquito Periquito Estou aqui Oiê 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 Eles conversam? Conversam? Eles respondem na hora Oiê Oi Agora ali está conhecendo a onça Olha a onça Nossa, que onça linda Você é muito linda É Nossa, que linda, gente Que gracinha, gente Que gracinha, gente Que aí, gente? Não é cachorro, não Não, eu também me chamo de cachorro Para levantar Olha, vai levantar Olha que linda, gente Olha o tamoizão, cara Parece um gato grande É, é um gatão, né? Um gatão ferói É um felino, né? Olha que linda, gente Ela está desfilando para a gente Ela é linda Ela está desfilando Tem cara de ser bem pesada, não tem? Ela tem uma piscina Ela tem uma piscina Tem Ela tem Ela quiser se refrescar, né? Ela está desfilando Dá vontade de passar a mão, não dá? Não dá Tanto que é linda Ela está desfilando Sabia que no futuro próximo A gente já poderia ter uns desses em casa Como animal doméstico Ela está desfilando para a gente Olha, estamos aqui Agora no carrapateiro Parece uma águia, né? Um falcão, né? Vamos ver Olha Que gracinha Olha Agora, Alice vai conhecer o pavão Vamos ver O que você achou do pavão, Alice? Ele é muito lindo Ele é lindinho ou lindão? Linda, né? Olha lá, gente Olha que pavãozão Tem dois, né? Tem mais ali, ó Tem, vamos lá Daquele ele está deitado Olha Fez barulho É, é um outro passarinho Olha lá, são os tucanos Ah, tem uns araras lá em cima Olha que linda arara Será que tem um pica-pau? Uma pãozinha Uma pãozinha Uma pãozinha Uma pãozinha Uma pãozinha Uma pãozinha Pica-pau Pica-pau? Bebe, bebe Vamos lá, galera Olha só Tem uns pirotinhos de pavão ali Olha as cobecinhas Que gracinha Que gracinha Olha, e tem um outro Aquele ele é menorzinho também, né? Legal, né? Agora a gente vai conhecer o cachorro do mato Que está ali, ó Pera aí, Alice Parece que eles matam, não matam? Hã? Eles não matam? É que esse cachorro é pedido É, tem um cheiro forte mesmo, né? Cachorro do mato Olha, agora a Alice vai conhecer o avestruz Olha Ai, meu Deus Thalice, o que você está fazendo aí dentro? Vai cagar Não parece a Thalice? Olha o outro lá Que feio Olha lá ele comendo, que engraçado Que feio esses bichos Cadê ele? Vai que ele roubou meu celular Pescoço ao nele Parece que o pescoço do caló Eita, que nojo Eita, brother Credo O que ele fez? Fuxi? Cagou Será? Ele fez cocô Agora vamos conhecer Ai, que lindo Cheirinho Cheirinho gostoso, né? Olha as araras Olha que linda, galera Olha Olha, que linda Olha Ué 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 Oi Oi Ué Ué papagaio Ué 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 É o louro? Cadê o louro? Ué aqui perto das araras tem um tucano lindo tucano toco, olha que lindo agora a Lia está conhecendo os macaquinhos olha que gracinha, ele está comendo olha gente, olha o outro lá em cima a Lia, você gostou do macaquinho? eu quero um desse ele é fofinho? ele é o mais inteligente das Américas sua cauda é semipresível, ajuda na... vamos ver os outros aqui olha, tem um macaco maior aqui olha lá no fundo, Alice esse é o... esse é o Google é um gorila esse é um gorilinho, Alice e aí gata, qual macaco você gostou mais? olha lá que gracinha olha lá o rabo dele lá na parede o rabão, né? olha lá o rabo dele pendurado lá na parede lá em cima, não parece um rabo de loja aqui parece uma cobra, né? vamos, vamos agora tem mais... nossa, tem mais não, já está acabando galera agora nós vamos conhecer o jacaré o jacaré não tem chulé olha lá o jacaré, galera é o jacaré olha que legal o Parque Sabiá olha o jacaré, galera o jacaré brabo só tem um jacaré? gente, tem um ali você está zoando? olha lá olha lá, gente o jacaré lá na frente meu Deus ele está camuflado ali não parece? está meio camuflado não dá nem para ver então tem dois jacarés e tinha uma tartaruguinha aqui também, galera a gente não está vendo ela, mas será que ele está morto? está não ele está dormindo está ali de boa ele está descansando é, a tartaruguinha sumiu tartaruga! vamos pular, tatar é até estranho, hein só tem um jacaré tartaruga! o que você quer fazer, Alice? vamos pular o que você quer fazer aí, menina? ai do céu, dá muito medo onde que a Alice está querendo ir ali, Thalise? olha lá você quer ir lá? o que é isso? você quer ir lá, Thalise? olha lá, gente já está querendo pular o que é isso? o que é isso, Thalise? você está querendo virar alimento do jacaré? eu quero ver esse jacaré vai lá, dá um beijo nele vai lá vai lá fazer carinho nele vai ele adora ai, eu vou rolar com ele então, galera esse foi o vídeo de hoje como gostou deixe seu like, seu compartilho não se esqueça não se esqueça de se inscrever no canal tchau, tchau tchau Tchau